Um adolescente de apenas 13 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica. O que aconteceu? Ele se encostou na cerca, na casa do tio. O caso aconteceu deste domingo, no ramal São José, região do bairro Belo Jardim. No segundo distrito de Rio Branco. A reportagem é do bom pastor, o Senil do Belo. Então põe no ar que eu quero saber dessa história, porque o normal é a cerca não matar ninguém. O normal é a cerca apenas dar o choque, assusta o camarada se o cara estiver em cima do muro, o cara cai, etc e tal. Mas não morre. Nesse caso, o garoto bateu o catolé. Morreu. Foi para a cidade dos mortos. Põe no ar, põe no ar, eu quero ver, põe no ar. Essa tragédia em família ocorreu na manhã de domingo, aqui no ramal da Judia, no Belo Jardim 1. De acordo com informações da polícia militar repassadas para a nossa equipe de reportagem, O tio, que morava na residência com a família, tinha o hábito de eletrificar a casa durante a noite com uma cerca de arame farpado ligada na energia, para evitar que as pessoas pudessem roubar os animais, como galinhas e outros objetos. Sempre pela manhã, o homem desligava a energia elétrica. Só que nesse domingo, ele acabou esquecendo. E aí, ocorre que o sobrinho dele, identificado pelo nome de Maílson Nascimento da Silva, de 13 anos, ele sempre ia na residência do tio, aos domingos, pela manhã. E quando ele chegou na residência, que tocou na cerca de arame farpado, eletrificada, ele levou um choque tão forte, que não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. Ainda chamaram a ambulância 01, do suporte avançado do SAMU, que fez os atendimentos, mas nada mais pode ser feito, apenas constatar a morte. Foi chamado, então, o IML, a perícia criminal, que fizeram o levantamento das informações e recolheram o corpo para o Instituto Médico Legal. Uma tragédia que ocorreu nessa família, aqui no ramal da Judia, no Belo Jardim. As imagens são de Clécio Tamorinha, reportagem Edsonildo Mello, em cima da notícia, para o Gazeta Alerta.